Boa tarde a todos, começando aqui mais um Almoço com Cervase. Hoje o Almoço com Cervase é totalmente especial, momento político pede, porque o momento econômico a gente já está vivendo, momento fora do normal, há mais de um mês. E diante da instabilidade política, diante da ansiedade das pessoas, do bombardeio de perguntas e questionamentos bastante ansiosos das pessoas, eu decidi fazer esse Almoço com Cervase não agendado, não planejado, totalmente fora do normal, para a gente esclarecer sobre as questões de planejamento, sobre as questões de estratégia, sobre as questões da vida familiar, da vida dos negócios. Eu não vou ser redundante com vários pontos que foram discutidos ao longo das últimas semanas, tem muita gente que, diante de notícias ontem, diante de panelaços, diante de memes, fake news e notícias verdadeiras ou não que circularam nas redes sociais, muita gente vem atrás de informação, busca fontes, amigos indicam, olha, entra no canal do Cervase, vê o que ele fala. Muita gente chegou a esse canal ontem sem ter acompanhado as últimas semanas de orientações. Então tem uma série de perguntas que foram respondidas, é hora de comprar, deixa o meu dinheiro no banco digital, onde colocar reserva de emergências, deixar de pagar dívidas. Eu vou procurar abordar alguns pontos nesse nosso almoço com o Cervase, é o momento de a gente reorganizar as ideias, mas eu recomendo a todos que, terminando esse nosso bate-papo, em algum momento à tarde, em algum momento no fim do dia, que vocês entrem nos meus canais, ou no YouTube, ou aqui no Instagram mesmo, vejo as últimas postagens, os vídeos colocados, as perguntas que foram feitas e respostas que eu dei a essas perguntas. Algumas pessoas estão perguntando sobre conexão, tem gente falando que está ótima, então se tem alguma dificuldade, provavelmente pode ser uma situação local. Fiz alguns testes aqui, aparentemente a velocidade está boa. Mas nesse momento, eu acho que é importante a gente colocar na mesa as cartas que nós temos, entender o que está acontecendo, entender, depurar as notícias, porque não é novidade que a política se faz com manipulação, com a divulgação correta, dosada de notícias. Não estou falando em defesa de um lado ou de outro, mas nós temos tanto lados que são positivamente afetados, que tiram proveito da situação, como lados que são negativamente afetados, que vão tentar manipular a informação. Então é importante entender o que está acontecendo. Quais são os fatos recentes que causaram maior ansiedade, que causaram maior tumulto nessa sexta-feira, que trouxeram a bolsa abaixo, e quais as consequências para as próximas semanas. E tem muita gente questionando se, poxa, agora com essa notícia, com esse governo um pouco mais abalado, será que ainda devo confiar no Tesouro Nacional, nos fundos DI? Será que os bancos serão afetados? Muda alguma coisa em relação à pandemia, a calamidade que a gente já tinha vivendo? Bom, uma coisa muda, que a gente já percebeu que as pessoas rapidamente perderam completamente o foco dessa situação de guerra que nós estamos vivendo. Ontem foi um dia de debater questões políticas, debater o nervosismo, a ansiedade, o governo desmoronando. Muitas pessoas perguntaram, gente, agora com o impeachment do presidente, o que muda? É como se fosse fato consumado. Então a gente tem que tomar cuidado, porque interesses movem a política, interesses movem o país. E o problema não é só da política, lobistas fazem a mesma coisa. Então vamos entender como que os fatos de ontem afetam o bolso, primeiro, das famílias, o emprego do trabalhador, e como que isso vai afetar as carteiras de investimentos, que já é até um aspecto secundário quando a gente considera a questão da pandemia. Então o que nós temos aqui? Uma estabilidade política causada pela demissão voluntária do ministro da Justiça, Sérgio Moro, meu colega de aulas na pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul, uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa que seria um dos nomes de validação popular do governo que nós temos, um governo que não é exatamente um governo popular, não é um governo com um altíssimo nível de aprovação, mas que, de certa forma, tinha um apoio popular por causa de alguns dos nomes que estão lá. E Sérgio Moro, certamente, um dos mais fortes. Então com a demissão do Sérgio Moro, nós temos um enfraquecimento, não do governo, não da justiça, não da economia, mas um enfraquecimento de apoio popular, de apoio político do presidente e, obviamente, toda uma movimentação de imprensa em torno dessa perda de apoio. Toda uma, vamos dizer assim, torna-se mais maiúscula a calamidade quando a população sai batendo panelas, quando os memes rolam pelas redes sociais, quando as mensagens de pânico, de lamento, de perda de esperança acabam ganhando um volume muito grande nas redes sociais. Então esse é um fato que não pode ser desprezado. O pedido de demissão, corretíssimo, eu, no lugar de Sérgio Moro, faria exatamente o mesmo. Não é uma posição política contra ou a favor o chefe do executivo, mas se eu tenho uma relação de confiança, se a minha palavra não é respeitada ou se algum tipo de acordo para a boa condução do meu trabalho é quebrado, eu simplesmente tenho que abrir mão do meu trabalho, abrir mão do meu cargo, por mais que isso tenha valor, acho que financeiro nem tanto, acho que nenhum ministro está lá para ficar rico, mas tem valor político, tem um valor em termos de reputação. Então por mais que isso afete a minha condição, eu também abriria mão do cargo na condição do Sérgio Moro. E obviamente não é um fato pontual, são coisas acumuladas. Durante a demissão, o Sérgio Moro fez acusações gravíssimas que devem ser apuradas, que devem ser questionadas, devem se buscar provas, enfim, a situação do presidente não é das melhores, mas também entendo que a situação do presidente nunca foi das melhores, ele nunca teve um apoio 100%, ele nunca teve uma condição de governabilidade 100% e ele demonstra nesse momento consistência com a sua forma de governar, consistência com a sua ideologia, consistência com o seu discurso, o que é um ponto favorável na nossa política volúvel, em que dependendo de como alguém se posiciona, como alguém expõe alguma fragilidade de algum personagem da política, rapidamente se muda o discurso, convenientemente se ajusta às decisões, eu mudo meu voto em troca de um favor, eu mudo minha posição em troca de um apoio popular e eu vejo um ponto positivo aqui, que é uma consistência, repito, uma consistência não popular, uma consistência que não agrada a todos, mas é um ponto a ser destacado. Vamos lembrar que o chefe do executivo tem autonomia para, enfim, liderar, para questionar seus liderados, ele tem acesso, ele tem que ter acesso a informações sigilosas, então, aspectos que foram colocados, que escândalo e tal, não é novidade, se é necessário ter informação transparente, se há dificuldade, se a informação que chega não é de qualidade, isso poderia ser questionado a qualquer momento e sempre foi em qualquer governo. O que cada chefe do executivo faz com as informações sigilosas, com relatórios da PF, com relatórios da BIM, aí sim é algo que tem questões morais, tem questões que podem ser mais ou menos questionadas, mas, enfim, que o chefe do executivo tem que ter acesso a relatórios diários, isso não é dúvida. Minha visão, minha visão, aqui eu estou falando de opinião, ainda não de orientação, eu não vi novidade alguma no fato político que nós tivemos ontem, na demissão do ministro Sérgio Moro, mas uma frustração na política brasileira, não é a primeira. Decepção política, com certeza, há uma decepção, eu gostaria de ter mais nomes como Sérgio Moro, que não é um cara perfeito, tem uma série de falhas, mas eu gostaria de ver mais nomes como o dele permanecendo por mais tempo no governo e a perda é uma perda bastante lastimável, e nós temos uma população rapidamente perdendo o foco do problema real, perdendo o foco dos cuidados que tem que ter com relação à saúde, dos cuidados que tem que ter com a economia, enfim, não que a gente deva remoer isso o tempo todo, mas aparentemente é como se o debate dos próximos dias mudasse para algo totalmente novo. Vamos entender o que é mudar o foco. Quem já assistiu aquele filme real, a história por trás do plano, se não me engano, acho que esse é o título, que explica como é que funcionou o plano real, baseado em fatos reais, baseado em literatura que foi descrita sobre o sucesso do plano real, tem uma nítida noção de como funciona a política, de como que governos, e aí estou falando dos três poderes, usam fatos sociais como uma Copa do Mundo, um momento de euforia, a distração do poder legislativo para aprovar medidas menos populares. Isso ficou muito claro recentemente no governo Bolsonaro, como que noticias do tipo opinião do nosso presidente em relação à esposa de outros presidentes, ou as polêmicas, ou o escândalo do carnaval, como que isso distraía a população para que medidas mais impopulares fossem aprovadas, como uma privatização de BR distribuidora, como, enfim, aspectos mais resistentes da reforma tributária, da reforma previdenciária, desculpa, como que o governo soube usar, não sei se consciente ou inconscientemente, mas usar esses momentos de tumulto para que a equipe pudesse fazer avançar aspectos mais difíceis de serem aprovados, verdades mais difíceis de engolir. Então, nesse ponto, sem novidade, o tumulto vem para o mal em algumas situações, vem para o bem em outras situações. Também, na minha opinião, o que nós temos aqui é que, para famílias, para a economia, para as empresas, pouca coisa mudou em relação às últimas semanas. A demissão do ministro Sérgio Moro é algo frustrante. Isso vai causar mais desemprego a curto prazo? Pouco provável. As empresas estão operando no limite, os negócios estão operando no limite, e os negócios beneficiados pela pandemia continuarão sendo beneficiados. Isso vai afetar a renda do trabalhador, isso vai afetar a economia brasileira no curto prazo. Não vejo como afetar, porque é mais um dos incontáveis fatos frustrantes da nossa realidade, da política brasileira. Muitas pessoas se incomodaram ontem, quando eu fiz uma chamada para esse almoço conservado, dizendo que o Brasil está desgovernado, do tipo, nossa, não temos mais um presidente. E, de certa forma, foi uma provocação, sim. Reforço, reitero a minha opinião de que o Brasil está desgovernado, mas deixa eu caçar o nome aqui. A Fabi Albertin comentou no meu post, no Instagram, fez uma perguntinha. Alguma vez na história o Brasil foi governado? E esse é um ponto que eu queria colocar para vocês. O Brasil está desgovernado, mais desgovernado do que já esteve recentemente. Mas esse desgoverno não é o entendimento de que o governo atual está ruindo. O governo atual não estava bem, o governo atual não tinha harmonia. Nós tínhamos uma discrepância entre poderes, já diferenças ficando públicas entre o presidente do Executivo, Jair Bolsonaro, o presidente do Legislativo, Rodrigo Maia. Então, não havia uma harmonia necessária, uma coesão necessária. Então, não vejo que muita coisa mudou de sexta-feira para cá. Mas o desgoverno a que me referi é que nós estamos vivendo uma pandemia, uma situação grave em termos de economia, que requer mobilidade social. O Brasil é muito bem aparelhado, muito bem estruturado para administrar isso. Isso fica claro que ainda nós temos um ritmo de avanço da pandemia aquém do de outros países, com algumas ressalvas, porque o nosso inverno ainda não chegou no Brasil e isso pode se agravar. Não é uma doença de inverno, mas é uma doença que se agrava no confinamento das pessoas, o inverno faz as pessoas estarem mais fechadas, o Brasil é um país tropical. Mas, enfim, o Brasil vinha administrando com uma estrutura pública funcionando bem, sim, com colapso em alguns sistemas pontuais. a gente sabe da situação de Manaus, de algumas situações do sistema prisional, mas o que está faltando? Uma coordenação, uma mobilização política para o Brasil funcionar como uma nação. E isso nós não vimos até agora. Nós temos uma campanha política, nós temos políticos falando sobre medicamentos, nós temos governadores divergindo de presidentes, um querendo peitar mais o outro, fazendo apostas com vidas humanas, fazendo apostas com vidas humanas para ver quem que lá na próxima eleição vai ter acertado mais e vai ter a sua colheita política, ou seja, algo que não é novo no Brasil. O que seria razoável? Eu não quero saber se tem que ficar em casa ou se tem que ir para a rua. Isso é um debate totalmente desnecessário. Nós sabemos muito bem, vamos lembrar que tem países desenvolvidos que não tiveram quarentena, Suécia é um bom exemplo, mas nós temos que entender que numa situação como essa, ficar em casa é o recomendado. Fique em casa quem puder, mobilize-se para o home office quem puder. Eu quero um governo que me diga quais os cuidados que eu devo tomar, quais são os acessórios e os produtos de lipeza, de higiene que eu tenho que usar quando eu preciso sair de casa. Porque eu não vou deixar de contratar um encanador quando tem vazamento na minha casa, eu não vou deixar de ir a um médico quando eu tenho um acidente, uma fratura, se eu quebrar um dente. Então eu não posso entender a quarentena como algo aceitável quando as pessoas têm emergências. Idosos estão com medo de se mexer, de cuidar da saúde, com medo de ter um acidente e ter que ir ao hospital e aí sim se contagiar. Então o que está faltando é uma coordenação que conte primeiro com a inteligência das pessoas. Inteligência é eu preciso sair. Qual que é o programa público, qual que é o protocolo a ser seguido quando eu preciso sair? Eu não quero um governador me dizendo que eu vou para a cadeia caso eu tenha que levar meu filho para tomar uma vacina, caso eu tenha que comprar alimento para minha família. não pode ter esse tipo de situação. Eu não posso ser privado de cuidar da minha saúde e deixar de tomar um sol, por exemplo, sendo que a vitamina D é essencial para eu me fortalecer para uma doença que se agrava no inverno, se agrava quando minha resistência está baixa. Então o que está faltando é uma orientação pública no sentido de contar com a inteligência das pessoas. Nós sabemos que um país pouco educado faz com que leis sejam impostas, regras sejam impostas, o povo tem que ser tratado como um gado não porque seja gado, mas porque houve um lapso, houve uma incapacidade governamental de investir adequadamente na saúde, de fazer as pessoas serem mais autônomas, mais autossuficientes. Então como as pessoas são muito dependentes do governo, o governo tem que dizer tudo o que fazer, o que não fazer, o que é permitido, o que é proibido, o castiguinho, tira a privação, enfim. E isso, infelizmente, é um problema do Brasil que, repito, não vem de agora. Então o que está faltando? Está faltando governo no sentido de dar protocolos. Gente, está aqui, siga isso aqui. Eu não quero que um policial siga cegamente a opinião de um político mandando prender um chefe de família que está tentando alimentar sua família. O policial tem que ter discernimento de avaliar se aquela pessoa está fazendo aquilo sem colocar outros em risco, sem colocar a sua família em risco. Orientar se a pessoa, enfim, tiver uma situação psicologicamente abalada não é prender, é tentar encontrar uma forma daquela pessoa ser conduzida a uma condição de atender a família. Então está faltando governo. Esse é o ponto, claro, o Brasil está desgovernado já há algum tempinho. Nesse momento eu calculo mais ou menos 520 anos. A política brasileira nunca governou o Brasil. Ela sempre governou pelos seus interesses e a sociedade brasileira vai muito bem, obrigado, apesar dos seus governos. O que nós temos que entender nesse momento de política fragilizada que haverá os embates clássicos da nossa política, que haverá as acomodações, que haverá algumas atitudes menos populares, algumas votações mais difíceis e que infelizmente para uma economia se recuperar alguns fatores são importantes como a recuperação da confiança, como a credibilidade do nosso país para receber investimento estrangeiro e fragilidade política o que causa? Perda dessa confiança, a perda dessa credibilidade. Então, qual que é a grande consequência desse pedido de demissão do Sérgio Moro? O pessoal questionando, puxa, será que o próximo é o ministro Paulo Guedes? Eu não vejo informação nenhuma a respeito disso, eu vejo ali um ministro fazer um trabalho muito competente dentro das condições que ele teve, dentro das resistências políticas, dentro das resistências econômicas, dentro das inabilidades do nosso presidente Jair Bolsonaro que desde as eleições não é surpresa alguma, sabíamos que a dificuldade era a governabilidade, então nós temos ali uma equipe econômica fazendo o trabalho que deu para fazer. Teríamos, nesse momento, uma previsibilidade de recuperação da economia que no meu entender ela continua como antes mas num ritmo um pouco mais lento porque agora temos que resgatar uma credibilidade. E aí vem as perguntas mais apavoradas. O Juliano Modesto, desculpa, o perfil dele, Juliano Modesto 81, perguntou, Brasil vai virar uma Venezuela? Não, Brasil não tem como virar uma Venezuela porque o Brasil ainda continua uma democracia, com governo impopular, com uma série de falhas na condução do todo, mas com uma sociedade aí batalhando, investindo, se mobilizando de maneira exemplar para conduzir uma situação de pandemia. A sociedade civil merece as palmas, os parabéns de todos os brasileiros pelo esforço de médicos, de garis, de entregadores, de todos aqueles que se expõem, mas por essa coordenação que rapidamente viu uma mobilidade se formar em torno, por exemplo, do levantamento de cestas básicas, por exemplo, para ser levada a comunidades mais carentes, de mobilidade nessas comunidades para que trabalhos fossem convertidos em serviços mais flexíveis e delivery, como que as pessoas estão trabalhando, se mobilizando para justamente fazer com que os mais pobres sofram menos, o sistema de saúde fique menos sobrecarregado e aí vem o Fique em Casa com uma campanha importante e como que as pessoas estão lidando bem com isso, respeitando bem as suas necessidades. Então eu vejo que a sociedade civil está se mobilizando. Com relação à questão da consistência no governo Bolsonaro, um ponto que temos que considerar, o governo perdeu um nome de confiança, será um governo com menor apoio popular daqui para frente, um governo que vai ter que ter mais habilidade política e diplomática nas suas votações, nas suas negociações. Não estou falando de reformas administrativas que seriam necessárias, mas estou falando de sobrevivência. Muitas pessoas me perguntaram, Gustavo, nessa condição, eu ainda posso confiar no tesouro direto? Eu ainda posso aplicar em títulos públicos? Ou para aqueles menos informados, eu devo deixar meu dinheiro no banco, a maioria não sabe que boa parte do dinheiro que está no banco está em títulos públicos também. Então devemos confiar nesse equilíbrio do sistema? Vamos lembrar que há uma diferença clara entre governo, pessoas eleitas, e Estado, estruturas criadas para dar uma coesão social. Como Estado, podemos entender forças armadas, tesouro nacional, os sistemas de administração, o Banco Central, por exemplo, as várias secretarias. Então há uma diferença entre Estado e governo, as pessoas que, neste momento, representam a população na forma de Estado. Então pode ser que calamidades aconteçam, pode ser que impeachment aconteça, pode ser que não aconteça impeachment, mas haja uma série de desventuras nas próximas votações, aprovações, que a economia tenha desequilíbrios, mas o Estado brasileiro continua extremamente soberano e sólido. Quem administra o Tesouro Nacional não é o governo. O governo, dita as diretrizes, os ajustes, pede, vamos dizer, flexibilidade a alguns critérios da administração, mas quem administra o caixa do governo é o Tesouro Nacional. e aí esse dinheiro não é do presidente do Executivo, não é do presidente do Legislativo, não está passando pelas mãos do ministro Paulo Guedes. Esse caixa é administrado no sentido de cumprir um orçamento que foi votado, que tem seus aspectos populares, impopulares, que exigem flexibilidade ou não, enfim, mas o dinheiro está lá. Aliás, não está. Quem investe no Tesouro Nacional coloca o dinheiro no caixa do Tesouro Nacional, aliás, quem investe nos títulos públicos, um Tesouro Direto está colocando dinheiro no caixa do Tesouro Nacional, esse dinheiro está sendo usado para pagar as contas do Estado. E uma vez que alguém solicita um resgate, há algumas formas desse resgate ser pago. Ou com o imposto que é arrecadado pelo Estado e que cai também no caixa do Tesouro Nacional e tem caixa, paga imposto. Ou, se o governo não tem caixa, ele emite mais títulos públicos, ele rola a dívida, ele amplia a dívida, que é uma das formas de se fabricar dinheiro. As pessoas ficam imaginando, nossa, estão falando que para sair da crise tem que imprimir dinheiro. A Casa da Moeda pode imprimir dinheiro, mas o Tesouro Nacional pode ampliar sua dívida, pode diminuir o compulsório dos bancos, que é a quantidade do dinheiro captado que obrigatoriamente fica no caixa do Banco Central. O governo pode abrir mão desse dinheiro e fazer o dinheiro circular mais vezes. Então, na prática, quando o governo precisa de dinheiro, ele rola a dívida. Como rola a dívida? Ele fala, ei, investidor, títulos públicos são uma boa opção no Brasil. Por que boa opção? A taxa Selic está acima das taxas de juros do mundo inteiro. O maior interessado em fazer com que as pessoas tenham dinheiro disponível e recebam é o próprio governo, porque se em algum momento algum boato, algum sinal deixa, dá a entender que o governo não pagará as dívidas do Tesouro Nacional, imediatamente os grandes investidores, o big money, o dinheiro do mundo todo, deixa de comprar títulos públicos vai procurar outro tipo de investimento. Se deixam de comprar títulos públicos, o que o governo tem que fazer? Tem que aumentar a taxa Selic. Ele é obrigado, ele é forçado a aumentar a taxa Selic para convencer investidores que agora optaram por outro caminho. E aumentar a taxa Selic significa aumentar o custo de rolar a dívida. Então, gente, esse medo do governo tomar a poupança, tomar o Tesouro Nacional, não deve existir. Quando houve um congelamento da poupança no governo Collor, foi para impedir que as pessoas aplicassem, sacassem esse dinheiro em uma velocidade muito grande que criava inflação. Nós estamos em um momento de deflação, um momento que as empresas estão com dificuldade de vender. As pessoas estão vendo inflação em alguns alimentos? Sim, está acontecendo. Pontual, tem escassez daquilo, falta a entrega daquilo, não tem gente que manuseia a entrega, então perde muito produto, ele fica mais caro. Não tem inflação de alguns itens que estão sendo mais consumidos agora, mas tem muitos itens que fazem parte da cesta básica das famílias que estão sem vender, imóveis, os itens de consumo em geral, vestuário, lazer faz parte também, então como tudo isso está parado e as empresas estão liquidando para vender, nós estamos num processo de construção de uma deflação, num processo de construção de uma recessão, então não deveria haver preocupação com a inflação, mas há um outro elemento que nos leva a uma preocupação com a inflação. Muita gente me perguntou também de ontem para hoje, já vinha perguntando nos últimos dias, se não seria o caso mesmo de investir em dólar, eu falei que não seria o caso de investir em dólar quando ele estava liberando a casa dos 5 reais, agora está beirando os 6 reais e poxa Gustavo, ainda não é o caso de investir em dólar, vamos lá, quem faz essa pergunta talvez não entenda muito de economia, o que não é um pecado, é um assunto complexo, mas pense que hoje um automóvel comprado num outro país, nos Estados Unidos em dólar, já está com preço praticamente equivalente ao de um automóvel comprado no Brasil, você sempre soube que comprar um automóvel nos Estados Unidos era mais barato, isso não pode acontecer, o preço do automóvel no Brasil não pode ser igual nos Estados Unidos dada a escala de negociação de automóveis que tem lá, dada a eficiência do sistema de vendas lá, o quão é pulverizado esse mercado, quando a gente fala de escala, para você produzir um cabeçote de motor de um carro no Brasil, você tem lá, sei lá, 5 mil, 10 mil unidades, nos Estados Unidos são 50 mil, 60 mil, tudo tem escala, fica mais barato, então quando você vê que em dólar um Big Mac, um automóvel, a Netflix, enfim, o quilo de arroz está muito mais caro do que comprando em reais, nós temos já um desequilíbrio, se temos desequilíbrio é porque já não há tanto espaço o dólar chegar a 7, a 8, a 10, a 15 reais, Gustavo, posso escrever aqui que o dólar não vai chegar a 20 reais? Não, se você for escrever, eu estou deixando claro que isso não pode acontecer de forma consistente, se você tem um mega movimento de fuga de capitais, um mega movimento de mudança de dinheiro de um país para o outro, como deve ter acontecido ontem, para ter puxado o dólar mais para cima, e aí, vamos dizer que é investidor apavorado? Não, pode ser investidor com o rabo preso com o governo, tem negócios feitos entre empresas e governos que aquela coisa meio no fio do bigode, eu garanto para você, mas que o empresário lá fora fala, caramba, esse governo pode estar em risco, eu acho que esse negócio não vai sair, eu vou tirar, quando muito dinheiro sai de uma vez do país, o câmbio desanda, mas é algo pontual, aí tem duas formas das coisas se recuperarem, uma das formas, um prazo um pouco mais curto, é o investidor estrangeiro entender que, o investidor, o consumidor estrangeiro entender que, é muito mais barato comprar arroz, Big Mac, automóvel no Brasil, então eu não vou mais comprar no meu país, eu vou comprar de lá e mandar trazer, e aí um aumento da procura de produtos brasileiros muito mais barato, estou dando o exemplo de consumo banal, mas vamos falar de minério de ferro, vamos falar de qualquer tipo de riqueza mineral que a gente esporte, soja, frango, enfim, como fica muito mais barato o produto em real, a procura pelo produto brasileiro aumenta a curto, médio prazo, isso faz com que dólares venham para o Brasil e a cotação venha se arrefecer num segundo momento, eu particularmente acredito que esse ajuste vai ser responsável em boa parte por uma acomodação do dólar num patamar razoável dentro dos próximos meses, caso isso não aconteça, caso aqui vire não uma Venezuela, como perguntou o Juliano, porque pra virar uma Venezuela nós temos que ter a população desprovida de liberdade, desprovida de espírito empreendedor, desprovida de um liberalismo que é importante para a economia crescer e gerar empregos, então aqui não vai virar uma Venezuela, não estamos no caminho disso, acredito que na última eleição estivemos mais perto de virar uma Venezuela do que estamos agora. Nessa situação, o que eu entendo é que caso a situação fuja ao controle no Brasil, nós teremos uma moeda muito desvalorizada em relação ao dólar durante alguns meses. E aí, adeus Disney, adeus compra de importados, cuidado com o preço do pãozinho, cuidado com tudo aquilo que depende de uma cotação do dólar para ser viável no Brasil, porém, isso vai causar escassez, isso vai causar uma recuperação mais lenta da economia. Uma recuperação mais lenta significa que poucos produtos estarão disponíveis e que os preços vão subir, a inflação vai se encarregar de levar os nossos preços mais baratos para algo mais próximo do dólar. Esse processo leva mais tempo. Particularmente, eu acho que a sociedade brasileira é capaz de se mobilizar, nós temos um empresariado, nós temos uma produção agrícola, nós temos uma produção mineral relevante no mundo, capaz de fazer com que o dólar se acomode. Então, eu pintei um cenário aqui extremamente catastrófico, que seria a situação do Brasil anos 80 para 90, uma economia totalmente isolada, fechada, pequena, despreparada, quase uma Coreia do Norte hoje, lutando para conseguir fazer o seu produto alcançar o mundo e ali a inflação se encarregando de manter o real sempre perdendo em relação ao dólar. Eu acho que nós não estamos nessa condição. Não é mérito do governo atual, nem do anterior, é mérito dos últimos 25, 30 anos de governo no Brasil. Temos a capacidade de tirar proveito do câmbio favorável e com isso vender mais aviões, mais minérios, mais insumos agrícolas. Vamos lembrar que o agronegócio continua vendendo e muito para a China nesse momento. Então eu acho que o dólar para onde vai? Eu não sou economista para dizer para onde vai. Seria melhor perguntar para o economista, mas eu não vejo uma condição de equilíbrio com o dólar a R$6. Então isso se mantém talvez por alguns meses. Deve-se investir em dólar? Não acho que é o momento de investir em dólar. Quem está especulando em dólar pode estar ganhando 20% em questão de semanas, pode ganhar ou perder nos próximos dias. Se o dólar tende a cair, quem especular vendido em dólar pode ganhar muito dinheiro. Então eu não vejo por que a gente pensar nisso. Muita gente questionaria. Eu não falo de política, não debato política, não sou competente para isso. Mas próximas eleições, será que volta um governo de esquerda? Gente, eu não acho que um governo de esquerda é um problema. Um governo com tendências mais fortes, mais socialistas, mais comunistas, sim, é um problema. Mas um governo de esquerda, eu considero que o governo Fernando Henrique Cardoso, um governo de esquerda, foi brilhante, pois conduziu muitas transformações do Brasil, apesar da forte oposição de um governo mais de esquerda ainda que ele tinha no legislativo. Então eu não vejo como um risco para o Brasil na próxima eleição, atual governo, perder força e a esquerda voltar. Imagina, gente, o Brasil seria muito melhor se todos fossem educados, se tivéssemos uma política liberal, se todos fossem capacitados para empreender caso não tivesse emprego. Nós não temos educação para isso. Então nós precisamos de um país mais solidário. Ideais de esquerda, ideais de assistência, suprem uma necessidade, uma parcela muito grande da população, infelizmente, e cria uma dependência, cria voto. Nós vamos ver isso se repetir ou se alterna, governo sim, governo não, ou isso vai se repetir por anos enquanto nós não tivermos uma educação que nos mobiliza para uma competência mais libertadora, mais empreendedora, mais autônoma, mais autossuficiente. Para quem não conhece muito o meu trabalho, eu tenho falado nos últimos dias que estou em quarentena, sim, estou em uma casa muito confortável. Ela é simples, ela é simples, é uma casa de campo, ela tem um quinto do custo da propriedade que eu tenho na cidade de São Paulo, mas é uma situação que me dá uma certa sustentação. Nós temos algum alimento de casa, nós temos como negociar com vizinhos que produzem outras coisas, até frangos a gente consegue comprar aqui. É um nível de liberdade que aquele trabalhador que está parado, que não tem emprego, ele não consegue ter a perspicácia de falar, puxa, se eu não tenho renda, se o meu emprego está em risco, mas se eu tenho um terreninho em casa, onde eu consigo uma galinha para criar? Onde que eu planto uns pés de alface, algumas frutas, algumas batatas para a minha família sobreviver? Falta essa perspicácia porque a pessoa não tem aquele aparelhamento mínimo do que é preciso para sobreviver. Então, o que eu entendo? E aí já voltando um pouco mais para o caminho tradicional da orientação. O que eu vejo para os próximos meses no Brasil? Primeiro, tranquilidade em relação à solidez do Tesouro Nacional. Pessoas me perguntaram sobre, Gustavo, mas com a saída do ministro, não há algum risco jurídico dos investimentos, do dinheiro que está no banco? Gente, o dinheiro não é saqueado. Primeiro, o dinheiro não está em cofre, não é algo que seja levado de alguém, o dinheiro está em sistema. Pode ser hackeado, os sistemas de banco são ultra criptografados para te dar segurança e nenhum dos extratos de investimentos que você recebeu nos últimos meses tinha assinatura do ministro Sérgio Moro, do ministro da Justiça. Nós temos sistemas, instituições que garantem a segurança. Nós temos uma Cetip dentro da B3 que de maneira digitalizada, criptografada e segura diz o que é de cada um, quem é o dono de cada título negociado no mercado brasileiro. Então, tem todo um sistema de segurança, CVM que organiza os investimentos que garante que na hora de você comprar uma cota de um fundo, uma cota de um terreno, que aquilo não seja vendido para você e para outras pessoas. Por isso que a gente fala, vai entrar no investimento novo, veja se está registrado na CVM. A CVM garante de protocolar que todos os processos de comunicação entre aquele que oferta investimento e aquele que entra no investimento esteja realmente dentro de uma política de donidade e de segurança. Então, nós temos instrumentos, instituições não governamentais muito bem coordenados para garantir que o seu investimento esteja seguro. Nós temos fundo garantidor de crédito que não é do governo, ele é formado, é como se fosse uma poupança formada por todos os bancos do mercado, um fundo garantidor de crédito que garante que se um, dois, três, quatro, cinco, sete bancos quebrarem, o poupador poderá sacar até 250 mil reais, caso tenha, no banco que quebrou, do fundo garantidor de crédito e com isso ter liberdade de usar os recursos independentemente da saúde do seu banco. Então, cuidado com o pânico, cuidado com aqueles que talvez por interesse, talvez por ingenuidade, talvez por querer ganhar público, promovem notícias erradas. Muita gente falando ontem, está vendo? Olha a importância de você investir em câmbio, olha a importância de você investir fora do país. Calma, gente. Olha a importância de você ter investido de maneira diversificada, incluindo investimentos em uma estrangeira, incluindo fundos internacionais. Se você não fez isso, está vendo impacto? O que você vai fazer daqui para frente? entender o que é uma carteira diversificada. Perceba que se nesse momento você levar dinheiro para um fundo multimercado, um fundo global, que invista fora do país, vamos imaginar que o Brasil demore mais a se recuperar e que alguns fundos globais invistam em negócios de saúde, de farmácia, de logística, que sejam beneficiados pela evolução da pandemia. Se esses negócios foram beneficiados, você vai ganhar dinheiro e melhor, em dólar. só que tem o risco também do dólar se desvalorizar diante do Brasil, do fato do Brasil ter sucesso no agronegócio, de exportar mais aviões, de exportar o que produz para quem queira comprar. E aí, diante disso, você tem o ganho em dólar e a desvalorização do dólar. E aí acaba não valendo a pena. Então, vamos entender que sim, eu vou diversificar de maneira global desde que isso caiba no meu perfil de investidor e caiba na minha estratégia de investimentos. É o momento de você seguir orientação, sim, não necessariamente de um assessor de investimentos. Você tem uma conta em uma corretora, em um banco de investimentos. Hoje, vai lá na área de avaliação do seu perfil de investidor, preencha de novo o questionário. Normalmente são 10, 15 perguntas. Você vai ter um perfil de investidor. E normalmente, a consequência do preenchimento desse questionário é vir uma orientação da carteira recomendada para você. Quanto dessa carteira é fundo cambial? Quanto é ouro? Quanto é inflação? Quanto é renda variável? Está aí uma boa orientação de como você deve investir. Não é o momento de vender serviços, não é o momento de vender soluções. Nós temos que nos ajudar. Então, procure o que está gratuito. Vou lembrar que no meu perfil, terminando esse nosso bate-papo, você clica aqui no meu nome, Gustavo Cerbasi, vai ter a descrição do meu perfil no Instagram. Você vai encontrar ali, clicando no link, algumas iniciativas que eu estou colocando em prática aqui nesse momento de pandemia. Existem ali dois e-books gratuitos, a orientação do que fazer com o seu dinheiro, família, e outro e-book da orientação do que fazer com o seu dinheiro, empresa, nessa situação de pandemia. Então, procure a gratuidade. Olha o comentário que bateu o olho, o Marcelo Malta, o investidor, o perfil de investidor geralmente está atrelado ao que ele sabe. Para quem não sabe, o perfil de investidor funciona assim. Pode ser em um banco de investimentos, pode ser em uma corretora, imagine que tem um economista-chefe. O economista-chefe é a pessoa que estuda o mercado, estuda a evolução desse problemão do Moro com o Bolsonaro, das consequências disso com o empresariado, quanto isso afetou de crédito, quanto saiu de dólar, estuda o que está acontecendo para projetar onde vai parar o câmbio, onde vai parar a inflação, onde vão parar os indicadores econômicos. E com isso, ele tem uma estratégia geral de investimentos para a instituição, para o banco, normalmente um banco de investimentos, a maior parte do dinheiro que é administrado, uma boa parte do dinheiro é dos próprios sócios do banco, e esse serviço é replicado para os seus clientes. Para quem não sabe que é banco de investimento, é assim que funciona. Então, se você fala, o banco está cuidando bem do meu dinheiro, está cuidando da melhor forma que ele pode, porque tem bilhões dos seus sócios. Mas o economista-chefe determina como montar essa carteira de investimentos e os analistas-chefes vão determinar como essa carteira vai se ajustar de acordo com o perfil de investidor, o mais arrojado, o moderado, o agressivo. Então, você preenche um questionário do perfil de investidor para que você forneça insumos para alimentar o algoritmo do banco que, com base na sua forma de investir, nas suas limitações de conhecimento, nas suas limitações de preferências, essas suas características sejam alinhadas com as diretrizes do economista-chefe da instituição para você ter uma carteira que funcione. Aí você fala, mas o cenário muda. Preencha a sua avaliação do perfil de investidor daqui a um mês e veja a composição de investimentos. Ela vai ter mudado um pouquinho, provavelmente não muito, mas um pouquinho. Isso é um caminho para você ter uma carteira saudável. Tatiana Maranhão, é hora de comprar ações na baixa, na bolsa? Tatiana, vamos lá. Esse é um dos assuntos que se você pesquisar recentemente aqui no Instagram, no meu YouTube, você vai encontrar a resposta. Mas vamos reforçar que muita gente está perguntando. Enquanto que a Ana C. San está dizendo que aceitaria trabalhar de caseiro aqui. Ana, eu tenho um caseiro tão bom. Deixar de coração o meu agradecimento ao Emerson aqui que me ajuda muito. Mas, enfim, é um privilégio até trabalhar como caseiro aqui, com certeza. Mas vamos lá. Hora de investir em ações? Tenho falado insistentemente. Em nenhum momento deixou de ser hora de investir em ações. É que existem formas e formas de você investir em ações. Você pode investir de maneira mais ativa, acompanhando os fundamentos, as análises, quais são as empresas que estão ganhando com esse cenário, quais são as empresas que vão prosperar mais e com isso eu vou comprar ações que estão numa tendência interessante. De várias small caps, qual que despontou como sendo a locomotiva de crescimento e vai virar um gigante nos próximos anos. Então, o investidor ativo que dedica horas, muito tempo dirigindo análise vai encontrar ótimas ações em qualquer momento. O investidor mais passivo não. Ele está mais dependente de índice Bovespa, do conjunto da coisa. Talvez um gestor muito ativo, bem aparelhado em termos de análise vai conseguir montar uma carteira que caia menos quando a bolsa cai, que suba mais quando a bolsa sobe. Isso, vamos levar em consideração que alguns fundos muito agressivos chegam até a perder mais que a bolsa no momento da queda, mas eles se organizam para ganhar mais na recuperação. Então, normalmente, o investidor mais passivo tem que tomar cuidado com a hora da entrada. E a melhor forma de entender isso é, vamos imaginar que você tem uma carteira balanceada. Balanceada é você segue as recomendações da sua avaliação de perfil do investidor, do seu assessor de investimentos, você tem uma pizza com algumas fatias do que colocar ali naquela pizza e com sabores diferentes. Ações, renda fixa pré, renda fixa pós, ouro, câmbio, enfim. Se a sua pizza tem uma composição ideal e você perde a composição ideal que você tinha uma pizza de um quarto do tamanho renda variável e ela encolhe, significa que você teoricamente está aquém do recomendado. Aí você tem duas coisas a fazer. Você refaz a sua avaliação do seu perfil de investidor, vê se continua sendo recomendado. Se continua sendo recomendado, teoricamente, você deveria comprar mais ações para aumentar o tamanho da pizza. só que você fala caramba, estou no segundo circuit breaker da bolsa, mas ela veio muito rápido nos menos 10%. Será que não pode ter um segundo, terceiro, é hora, não é? Entrei no perfil do Gustavo Cerbasi, ele falou analise os fundamentos, não entre a qualquer momento. Eu vou analisar os fundamentos. Você sabe que está desequilibrado, mas você vai começar a entender que é hora, não é. Estão dizendo que o pior já passou, tem gente dizendo que não, eu vou esperar. Afinal, se eu já perdi bastante, eu vou esperar um pouco mais. Mas aí a bolsa caiu a 60 mil pontos, bateu nos 80, a hora de entrar, não é? Se não tivesse a notícia do Sérgio Moro, estaríamos com a bolsa a 80 mil pontos ainda. Aí vem fato ruim, você vê que com a economia sensível, qualquer fato ruim, joga para baixo. Qualquer fato excepcional, joga para cima. Vacina saindo, por exemplo. Então, para não ficar nesse tumulto, entenda que o normal da bolsa não é 60, nem 70, nem 80 mil pontos. O normal da bolsa está muito mais perto hoje dos 90, 100 mil pontos. As empresas perderam valor, sim, perderam negócios. mas se eu não quero ficar sofrendo com essa volatilidade, eu vou acompanhar com mais frequência esse mercado para colocar um pouco. Um pouco, eu tenho quanto? Eu tenho 10 mil para colocar? Eu vou colocar 2 mil na bolsa, eu vou colocar os 8 mil, ainda numa renda fixa com liquidez. Quando tiver uma notícia um pouco mais consistente que alguma coisa está mostrando um caminho mais claro, eu entro para a renda variável. Olha, o Júnior Junqueira, não foi de você que eu respondi a pergunta não, está perguntando como é que fica o Tesouro Direto agora. As pessoas questionando por que Tesouro Direto, por que fundos de renda fixa estão com rentabilidade negativa. Cuidado! Uma informação corriqueira e normal tem virado meme, tem viralizado nas redes sociais, sugerindo para as pessoas que a renda fixa está perdendo, sugerindo para as pessoas que a poupança está rendendo mais do que a renda fixa. Cuidado! Entenda o seguinte, Tesouro Selic não perdeu rentabilidade. O que perdeu rentabilidade foi Tesouro Pré, foi Tesouro IPCA. O entendimento básico é porque títulos públicos que estão no mercado estão entregando menos rentabilidade do que títulos públicos que foram lançados emergencialmente para cobrir alguns buracos em função da correção da pandemia. Então você tem títulos melhores no mercado, os mais antigos perdem valor e acontece o efeito da marcação a mercado. Você tem uma rentabilidade prevista até o vencimento, vai receber essa rentabilidade até o vencimento, mas no curto prazo se você quiser vender esse título você vai ter que vender abaixo do que ele vale porque tem título melhor no mercado. Isso é um resumo da marcação a mercado. Por isso, por obrigação legal, os fundos têm que mostrar quanto você teria se você resgatasse agora, você percebe que o seu saldo está menor, você não perdeu dinheiro. você se resgatar nesse momento você perde dinheiro. Se for um produto de renda fixa com marcação a mercado gerando distorção, você ao longo do tempo terá alguns meses com uma rentabilidade bem maior do que era normal e se segurar até o final do prazo você vai ter o rendimento exatamente como previsto sem novidades. Então tem uma especulação interessante quando houver essa rentabilidade acima do normal. Alguns bons fundos de renda fixa, os melhores na verdade, tinham uma pequena exposição a crédito privado. Pense no seguinte, se eu tenho 100 milhões de reais, eu sou gestor do fundo, eu coloco 95 milhões em títulos públicos, normalmente tesouro selic e 5 milhões eu coloco numa carteira de títulos a receber em função de empréstimos, financiamentos que foram concedidos, um banco concedeu, o banco precisava de liquidez, vendeu essa carteira para um fundo, o fundo comprou essa carteira, ou seja, deu dinheiro para o banco e agora está esperando receber dos clientes essa carteira. Quando acontece uma situação de quebra da economia, de pandemia, automática é feita uma marcação a mercado. Qual é a probabilidade dessa carteira ter inadimplência? Aumentou a probabilidade de inadimplência, então o valor da carteira de crédito a mercado cai. Cai pouco, cai para caramba. Vamos imaginar que ele no limite 50% dessa carteira não será recebida. Então você percebe nesse curto prazo que o seu fundo que tinha 5 milhões, aliás, 100 milhões, dos quais 5 estavam em crédito privado, ele passa a ter 2,5 milhões de reais não existindo mais na cota, porque pela marcação a mercado está se prevendo uma perda. Se o gestor for competente, se a carteira tiver qualidades diferenciadas, isso não vai acontecer. E pela marcação a mercado o valor será recuperado, ou pelo menos parte dele. Então se você está num bom fundo de renda fixa que gerou cotas negativas em fevereiro, março, primeiro, isso é bom sinal, sinal de que nos últimos n meses anteriores à pandemia, você ganhou muito mais do que nos fundos mais conservadores. Então você vai ter uma gordura a ser queimada. Segundo, que essa perda que você tem, ela provavelmente não vai se concretizar totalmente, pode se concretizar em parte e haverá uma recuperação. Terceiro, havendo essa recuperação, você continuará num fundo que estará entregando mais do que a média dos fundos mais conservadores do mercado. Então não é para se apavorar, não é para resgatar. Planos de previdência, outra pergunta que foi muito frequente, deixa eu ver se eu tenho o nome de alguém. Não, não anotei o nome de ninguém que perguntou. Planos de previdência, quem vive da previdência? Meu pai tem 80 anos, eu acabei de me aposentar, eu tinha lá 300 mil, estou com 290, estou desesperado. Calma, o fato de você ter perdido significa que você estava num plano de previdência de perfil moderado, provavelmente, mais exposto à renda variável, trazendo ganhos acima do normal. Há sim uma perda, há uma perda no curto prazo, mas levando em consideração essa desvalorização das ações. Levando em consideração que é um plano de previdência, que ele é um investimento balanceado, o gestor tomará o cuidado de, para manter o balanceamento, se ele tem um compromisso de manter sua carteira de 15% exposta em renda variável, ele tem que comprar mais ações quando a bolsa cai. Então, ele está comprando mais daquilo que ficou barato. De forma eficiente? Não. Talvez ele comprou com a bolsa 105 mil pontos, depois ele comprou com a bolsa a 90 mil pontos, depois ele comprou com a bolsa 80 mil pontos, depois ele comprou com a bolsa 70 mil no curto prazo tem ineficiências. Mas no longo prazo entenda que ele terá muito maior quantidade daquilo que tende a se valorizar em algum momento, talvez com turbulências políticas um prazo um pouco maior do que o previsto até pouco tempo atrás, mas você terá meses de rendimento muito interessante no seu plano de previdência. Então, não mude, não resgate, coloque mais se você estiver investindo, porque o seu gestor está trabalhando por você. Legal, então, o pessoal está comentando não olha as mensagens, tem uma dificuldade aqui, gente, porque eu sou homem, eu não faço duas coisas ao mesmo tempo, e quando o raciocínio está muito intenso, eu não consigo acompanhar, mas deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui. A Eta Menina, nós já conversamos antes aqui, eu adoro, esse nome está dizendo aqui, depois daquele tempo, alguém está perguntando sobre confisco da poupança e a Eta Menina está dizendo que não tem perigo. Por quê? Porque na verdade, hoje nós temos regras que limitam a interferência do Poder Executivo e do Legislativo sobre propriedade privada. Nós temos que acionar uma cláusula de guerra para alguns equipamentos privados serem utilizados e mesmo assim, os investimentos muito provavelmente não serão acionados por causa daquilo que eu expliquei agora há pouco. O maior interessado na lisura do programa Tesouro Direto, no pagamento pontual, na disponibilidade do dinheiro, é o próprio governo. Alguns perguntaram aqui, mas espera aí, teve período aqui que eu tentei sacar meu Tesouro Direto e não consegui. Realmente, em fevereiro, março, tivemos tardes, dois, três dias seguidos em que o Tesouro Direto congelou as negociações de títulos mais especulativos. Tesouro Pré, quando se falava que a taxa selic iria despencar por causa da pandemia, e o Tesouro IPCA, que é alguns dizendo que a inflação iria disparar, dia seguinte não, ela pode cair, e aí o título atrelado à inflação ficou muito especulativo. Para não causar um desequilíbrio muito grande no mercado, desequilíbrio, vamos entender que aquele brasileirinho que está olhando o seu extrato no Tesouro Direto e fala, puxa, que alegria de ter meus 3 mil reais no Tesouro Direto. Depende, ele fala, nossa, meus 3 mil reais viraram 2,600. Isso ia gerar um tumulto, ia gerar um resgate generalizado. Então, por quê? Não porque o título está perdendo valor, mas porque a marcação a mercado causada por especuladores de curto prazo estava tumultuando. Então, o que o governo faz nesse momento, o que o Tesouro Nacional faz? Congela saque, seu dinheiro está lá. Se você precisava daquele dinheiro, alguma coisa errada tinha acontecido, porque reserva de emergências não tem que estar em papel especulativo. Tesouro pré é especulativo, só se investe nele quando se espera a queda nos juros ou quando você quer um ganho muito previsível na taxa, considerando que o cenário não é de alta de juros ou então você investe no Tesouro IPCA quando você quer proteção a longuíssimo prazo, mas não é para reserva de emergências. Reserva de emergência é Tesouro Selic. Então, havia um erro de estratégia. William Feitosa está perguntando aqui, não vou falar o código que o pessoal não entende, investir em ETFs, fundos de índice. Vale a pena investir em fundos de índice? Na verdade, o que é um fundo de índice? Eu acho que o índice Bovespa caiu muito e agora se recupera, eu vou investir em índice Bovespa. O que eu diria sobre fundo de índice? É uma forma bem passiva de investir. Eu acho ineficiente porque todo índice tem empresas boas e empresas ruins. Para quem tem tempo, investir seguindo recomendação, comprando ações promissoras e não comprando ações pouco promissoras é melhor, mas a maioria das pessoas não tem tempo. Então, se você quer investir parte do seu dinheiro em renda fixa, parte em renda variável, você tem alguns caminhos. Um deles, um plano de previdência moderado, caso você não entenda nada do assunto. Se você quer começar a brincar com o home broker, entender mais as ferramentas da sua corretora, compre uma parte em fundo de índice, o IVV B11, enfim, são vários, mas um fundo que acompanha o Ciborvespa, que acompanhe um setor que você admira, um setor privilegiado, beneficiado, algum tipo de concessão, enfim, você vai comprar um índice que representa todas as ações daquele mercado, que representa aquelas X ações que compõem o índice e você vai investir outra parte do seu patrimônio na renda fixa. Ao fazer isso, você não está criando a oportunidade de ganhos exorbitantes. Você está criando a oportunidade de participar de uma recuperação da renda variável com a certeza de que você nunca vai quebrar. Esse é o ponto fundamental de um índice. Pense que um índice tem na sua composição os cinco maiores bancos do Brasil. Se um banco deixa de fazer parte, ele é comprado para o outro, um outro quinto banco tem que entrar ali. Vamos supor que você tenha no índice as 50 empresas mais negociadas do Brasil. Daqui a 20 anos, se 10 delas falirem, antes dessas 10 empresas falirem, algumas já deixaram de ser negociadas no índice, outras entraram no lugar. Então daqui a 20, 30, 40 anos, você ainda terá as X empresas mais negociadas do país. Essa é a vantagem de você ter fundo de índice. É um investimento extremamente passivo de longo prazo para quem não quer entender sobre investimentos, para quem não quer correr riscos maiores. O Graziano, a Silva está perguntando sobre crowdfunding imobiliário. Vale também para fundos imobiliários, se vale a pena. gente, eu recomendo muito cuidado com crowdfunding imobiliário, com investimento em floresta, reflorestamento, com investimento em qualquer tipo de ativo que seja extremamente nichado. Nós estamos vendendo cotas de um apartamento, de um empreendimento hoteleiro, de um empreendimento aeroportuário, de um empreendimento portuário. Todo esse tipo de coisa que é uma empresa dando oportunidade a alguém participar, normalmente envolve tubarões chamando sardinhas para participar. Vem aqui, está difícil captar. Vamos ver se você cola aqui nas expectativas que nós temos e que se derem certo você ganha um bom dinheiro. O problema é que o se derem certo no Brasil é algo muito inconstante e improvável. Se você vai investir em reflorestamento, em porto, em avestruz, em boi gordo, em quem quer que seja, você tem que saber na orelha do boi ali, na marcaçãozinha, se aquele boi numerado é exatamente o seu, se ele não foi vendido para três pessoas. Você tem que saber se aquilo que foi proposto uma apresentação no PowerPoint maravilhoso enquanto te servia um coquetel de camarão com o belo do champanhe, não à toa que com o álcool envolvido, se aquilo tudo foi feito para você não perceber os aspectos de risco, os aspectos ainda não documentados, os advogados que faltaram ser pagos, as inscrições na CVM. Então, eu não gosto de nenhum tipo de investimento empresarial numa área que eu não entenda muito, numa área na qual eu não trabalho. Isso tende a quebrar muita gente. Isso quando a pessoa acha que investimento que vai ter liquidez, vai trazer retorno em dois, três anos, às vezes o investimento é bom, dali a dez anos vai precisar do dinheiro e a pessoa fala, olha, mas falta mais dez para você poder resgatar e a pessoa quebra tendo o patrimônio empatado ali. Está legal? Alice Fernandes quer saber se mantém os títulos IPCA em um cenário de deflação. Alice, a dificuldade é a gente saber quanto tempo durará essa deflação. Nosso cenário é de deflação porque empresas estão com estoques parados, porque as empresas vão tentar promover seus negócios nessa recuperação da economia. Então, a gente vislumbra uma deflação no curto prazo. Só que as empresas deixaram de investir, as empresas se desestruturaram caso o trabalhador queira recuperar o seu ato de consumo antigo. Então, tem de haver no primeiro momento uma deflação, seguida de uma inflação que talvez compense uma coisa pela outra. Se você analisar o boletim Focus do Banco Central, os maiores economistas estão sugerindo que a inflação não vai ficar tão fora de controle nos próximos 12 meses. Eu imagino deflações fortes no curtíssimo prazo, inflações surpreendentes no curtíssimo prazo, menos 3, mais 4, mas que quando a gente olha no horizonte um pouco maior, uma compensa a outra, as coisas se acomodam e a gente vai ter uma inflação controlada porque não há fôlego, não há renda para as pessoas consumirem mais do que as empresas irão produzir, por isso não há fôlego para a inflação aumentar. Na verdade, esse fôlego surgirá caso a gente melhore o cenário de credibilidade do Brasil, o dinheiro estrangeiro venha comprar nossos insumos, produtos, e aí a entrada de dólares, de certa forma, baixa o dólar, nós temos um encarecimento, o dólar baixando ao mesmo tempo que algumas coisas ficam escassas por excesso de demanda. De novo, estamos falando não de investimento, de nova situação, mas de uma desestabilidade até que as coisas se acomodem. Então, quanto mais rápido o dólar cair, mais intenso é o efeito inflacionário, mas mais rapidamente passa esse efeito inflacionário e as coisas se acomodam em um patamar mais razoável. Eu espero que esse seja o cenário de deflação forte seguida de inflação forte e que num ano a gente olha os indicadores e fala, poxa, não foi tão ruim assim quanto parecia, não foi ruim. É que olhando de longe, olhando no espelho retrovisor as coisas parecem bem melhores. Para a gente fechar, estamos chegando em uma hora aqui, o Marco Aurélio 4 está pedindo para falar sobre fundo imobiliário. Muito cuidado com fundos imobiliários. A gente falou de índice aqui, toda média é burra e isso vale para fundos imobiliários. Eu não posso dizer que o mercado está bom para fundos imobiliários, eu não posso dizer que o mercado está bom para ações, eu não posso dizer que o mercado está bom para um conjunto de ativos que represente uma média do mercado. Fundos imobiliários hoje tem uma situação muito crítica. Existem alguns fundos de shopping que estão sem distribuir dividendos e devem ficar assim por um tempo e que vão ter um momento de reorganização das suas contas, um momento em que terá que se avaliar quais lojistas quebraram, quais não quebraram, quais se juntaram. Então os fundos de shopping talvez resistam um pouquinho mais a entregar resultado, vai depender da recuperação da economia. Nós temos fundos de galpões, de empreendimentos associados à logística que em alguns casos se beneficiaram do momento, não tiveram nenhum tipo de impacto no pagamento do seu aluguel. Então esses continuam mais interessantes e provavelmente perderam menos preço no mercado porque hoje a informação está muito bem distribuída. A gente consegue entender quais são os ativos em cada fundo e quais os riscos desses ativos generarem inadimplência ou não. Então na verdade você tem que investir em fundo imobiliário apoiado pela orientação do especialista nesse setor que te ajude a entender num fundo que você admira quais são os ativos daquela carteira se parte dos ativos está em dólar se não está o que garante a rentabilidade desses fundos enfim não é investir em fundos imobiliários é investir nos fundos imobiliários com melhores fundamentos. Mesma coisa não é investir em ações não é hora de investir em ações é hora de investir nas ações que estão projetando ganho de capital ganho de caixa em função da sua celeridade em se moldar a nova realidade econômica repito nova realidade econômica vamos esquecer essa ideia de que quando as coisas voltaram ao normal nosso normal é outro e algumas empresas estão mais preparadas para esse normal do que outras então quais empresas se beneficiam então ao invés de ficar nesse discurso faço isso ou não faço aquilo invisto cá invisto lá a orientação é entenda o que está por trás do investimento entenda o que está por trás de uma decisão leitura recomendada um livro que trouxe prosperidade para muita gente na crise de 2008 no Wesley Day investimentos inteligentes um livro que ensina a montar uma carteira de investimentos diversificada procurem por esta edição aqui edição revista e atualizada feita foi revisada agora final de 2019 pela editora sextante é o livro em que você aprende a entender esses nuances do mercado você consegue montar uma carteira de investimentos que vai estar mais exposta a volatilidade no momento de crise vai trazer maiores perda sim mas como nós estamos mais perto do fundo do poço não sabemos ser no fundo do poço ao montar uma carteira inteligente diversificada nesse momento você começa a construir um patrimônio com muito mais chance de aproveitar um ciclo de alta da economia do que contando com um ciclo de baixa vamos imaginar que outras calamidades podem acontecer seria uma péssima notícia um anúncio do Paulo Guedes ministro sair do governo natural seria um péssimo anúncio um impeachment não só do presidente do executivo mas eventualmente um presidente legislativo que também está contra a parede que está fazendo suas bobagens também seria uma péssima notícia algum tipo de desequilíbrio muito grande na federação conflito entre estados então tudo isso pode trazer uma situação mais negativa a questão não é e agora o que é o Brasil gente repito o Brasil sempre funcionou muito bem obrigado apesar dos seus governos seríamos a economia mais rica do mundo tivéssemos governância o Brasil está desgovernado não é de agora está desgovernado desde no ano de 1500 desde que o pior da política portuguesa veio para nós desde que o pior do feudalismo veio plantar suas sementes aqui não mudou nada política de interesses política de manipulação política de hoje uso da imprensa uso das redes sociais para puxar para os interesses para enfim antecipar as eleições que vem pela frente se fosse dar uma grande dica para vocês gente se distancie um pouco mais das notícias políticas e parem pensem no que deve ser revisado no seu orçamento no que deve ser ajustado na família porque o cenário hoje ainda é um cenário de oportunidades se não for de investimento porque você não tem dinheiro oportunidades de aprender muitos cursos gratuitos muita gente se mobilizando para uma recuperação da economia para um país que será melhor depois dessa mobilização é o momento de parar e pensar o pessoal continua perguntando muito aqui vamos fazer o seguinte eu vou responder algumas perguntas que foram colocadas no post que eu fiz convidando para essa live no Instagram comentem critiquem falem sobre vamos continuar essa reflexão aqui eu vou no finzinho da tarde de hoje tirar um tempo para debater com vocês no meu último post feito no Instagram no videozinho chamando para essa nossa live espero ter ajudado vocês desculpe incomodá-los no almoço se em alguns momentos a fala foi indigesta a intenção é a melhor possível não estamos fazendo venda de nada a recomendação do livro é porque se você pagasse 20 vezes o valor do livro ele ainda sairia de graça para você a questão aqui é ajudar porque eu particularmente como estrategista eu cultivo sempre grande expectativa pelos momentos de desequilíbrio pelos momentos de crise pelos momentos de sofrimento das famílias porque infelizmente infelizmente gente é nessas horas que as pessoas seguem um convite que eu faço sempre que é o de parar para pensar já que nós fomos obrigados a parar vamos entender como deveria ser a nossa vida nós não estamos nos ajustando a pandemia nós estamos nos ajustando a uma forma nova de viver converse em família use o fim de semana para envolver as crianças para entender o que seria um cenário ideal aprenda porque muita gente está se mobilizando para oferecer conteúdo gratuito para vocês também uma ótima tarde para todos um ótimo fim de semana aproveitem eu estou curtindo o meu primeiro dia de 46 anos de idade por isso que eu fiquei um pouco mais quietinho ontem quero agradecer a todos que fizeram menções ao meu aniversário e vamos aproveitar as oportunidades que o desequilíbrio nos traz é hora de reconstrução grande abraço a todos gente muito obrigado até mais e aí e aí e aí